Entrou em vigor no início deste mês a nova vazão na represa de Furnas, aprovada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. A medida é uma das opções para recuperar o lago para que atinja a cota mínima de 772 metros acima do nível do mar, marca que não é registrada desde março de 2020. A medida será válida até o dia 30 de abril de 2022. De acordo com a ANA, a redução da vazão foi de 100 metros cúbicos. O reservatório atualmente está em 755 metros, o que representa um volume útil de 21%. O objetivo é fazer o volume chegar em 772 metros e esta medida é considerada um alívio para quem vive da agricultura familiar, piscicultura e do turismo em torno do lago. De acordo com o secretário executivo da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, a Lago Fausto Costa, a medida visa fazer com que a represa chegue no período da seca em 2022 com índices melhores do que está previsto. Em relação à geração de energia, a usina hidrelétrica de Furnas está operando conforme despacho do operador nacional do sistema ONS com uma geração em torno de 600 megawatts, o que corresponde a 49% da capacidade instalada.